Você conhece Darna, super heroína filipina? Darna foi criada pelo escritor Mars Ravello e pelo artista Nestor Redondo. A primeira aparição dela foi em Filipino Comics, na edição 77, em 13 de maio de 1950. De acordo com a Mango Comics de 2003, Darna é uma extraterrestre falecida que se manifesta magicamente para uma mulher chamada Narda e assim que ela grita o seu nome, ela tem os seus poderes. Darna é como me veia das heroínas que conhecemos, super força, velocidade, cicatrização rápida, é ótima no combate corpo a corpo, luta contra o crime e é claro, tem uma super vilã, Valentina. Darna já teve muitas versões alternativas ao longo dos anos, possuindo até aí uma versão Black Darna. Várias atrizes fizeram parte das adaptações para filmes e seriados de TV. Rosa Del Rosário, Lisa Moreno, Eva Montes, Gina Perenho, Vilma Santos, entre outras. Darna é uma personagem muito popular nas Filipinas e possui não somente adaptações antigas, mas também atuais. Darna! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto